Música Muito bem, ontem foram disputados mais dois jogos de ida das quartas de final. Partido Alferes venceu Mendes e saiu na frente em busca de uma das vagas da semifinal. De um lado Mendes de azul com a tradição de uma camisa bicampeã. Do outro, Partido Alferes, encurrada por uma torcida que encheu o ginásio, Hugo Correia Bernardes Filho. O time de Mendes é muito bom, mas aqui dentro de casa a gente tem a força da torcida também. A gente está com a adrenalina solta. E com essa força da arquibancada, Jean Lima marcou duas vezes e abriu vantagem para Partido. No vacilo de Pati, Jota roubou a bola, mandou de biquinho e marcou para Mendes. Ainda no primeiro tempo, Gabriel Teixeira fez o terceiro para o time da casa. Pati continuou dominando na segunda etapa e fez mais dois, com Chuck e Pedro Vargas. Mendes criava, mas estava difícil passar pelo goleiro Gabriel Nascimento. Eles só conseguiram marcar quando vieram com o goleiro linha. Jota de novo e Celinho diminuíram. Mas a reação parou por aí. Final, Partido Alferes 5, Mendes 3. Com a vitória, Pati se classifica para a semifinal com um empate no jogo de volta, domingo que vem, em Mendes. Hoje foi fundamental sair com a vitória. Mendes veio como favorita, uma equipe única e invicta da competição. Graças a Deus, com o apoio da torcida, que lotou mais uma vez o ginásio. Agora a gente saiu com uma vitória importante para a semana que vem. Com certeza o ginásio vai estar lotado lá. E se Deus quiser, a gente vai partir com a classificação, saindo de lá e vitoriosos. O objetivo é o mesmo de todos. É vencer, fazer uma boa partida, continuar avançando e fazer história para essa cidade, como a final é inédito, se Deus quiser. Já Mendes vai ter que vencer no tempo normal e garantir pelo menos um empate na prorrogação. Não conseguimos jogar da forma que a gente imaginou. O time de Pati é um time qualificado, conseguiu fazer os gols no início do jogo rápido, tomamos dois gols em sequência. E demoramos um pouquinho a entrar no jogo e fazer os nossos gols. Nada perdido. E a gente vai para cima no jogo lá em Mendes, no domingo. Já quero de antemão convocar toda a torcida de Mendes para lotar o ginásio no domingo, dia 11, 11 horas da manhã. Fazer uma linda festa para a gente conseguir essa classificação para a semifinal.